Oi gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai ensinar vocês a fazer um bolo de chocos na xícara feita no fogão E hoje eu vou ter esses meus ajudantes aqui, eles vão me ajudar a fazer A receitinha é muito fácil gente, eu aprendi a fazer essa receita no fogão a gás E para fazer esse bolo precisa de umas xícaras com algumas coisas dos ingredientes E precisa de xícaras para fazer e do fogão a gás Então eu aprendi a fazer e eu resolvi passar para vocês porque eu achei tão interessante, tão legal Porque tem gente que só tem o fogão a gás, é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo tem fogão a gás em casa E às vezes pode estar fazendo o bolo de xícara no fogão a gás E eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe fazer no fogão a gás Então eu resolvi aqui mostrar para vocês, ensinar como é que a gente vai fazer E eu vou ter a ajuda aqui da Duda, né Duda? É E do João Pedro Então vamos começar? Gente ó, a gente já vai começar, eles vão colocar tudo aqui dentro para a gente mexer Então vamos lá O João Pedro vai colocar dois ovos Isso mesmo A Duda vai colocar o leite É leite mesmo A Duda coloca o leite Me segura aqui Coloca Meu Deus Meia xícara de leite Se lembra, colmei o leite com o ovo Tá, agora o João coloca o trigo Isso Uma xícara de trigo Meu Deus Agora a Duda, a Duda A Duda Pera aí, agora a Duda, pera aí A Duda vai colocar o açúcar Meia xícara de açúcar E o Maninho vai colocar Pera aí, pera aí Deixa eu sair bem E o João Pedro vai colocar meia xícara de nescau Ah, você quer chocolate? Pode ser chocolate também, mas você quer nescau Agora a Duda, mãe Deu? E a Duda vai colocar o fermento Uma colher de fermento O último ingrediente E isso aqui É o Maninho Ah, não, gente O último não Ainda tem duas ou três colheres de óleo Eu coloquei três Duda Cuidado, Duda Agora o Maninho vai colocar o óleo Pronto Agora é mexer Vai devagar, devagar Vai, vai Devagar, devagar Vai virar um chocolate Eu tô fazendo um bolo de chocolate Meu amor Devagar É assim que a massa tem que ficar Gente, ó Ela tá bem molinha Molinha Molinha, tem um chocolate Olha Agora é só engraxar Só engraxar As xícaras Ó Eu vou vir com o guardanapo Esfregar ao redor Bem, ó Daí você engraxa aí Da sua forma E agora eu vou engraxar Todos os copos E daqui a pouco eu volto Agora Com uma concha Ó Eu vou colocar Dentro da xícara Sobrou uma xícara Deu certinho Pras quatro Ó Ela está na metade Eu resolvi colocar na metade Porque vá E esborda, né? Pelo menos assim Eu garanto que não vai esbordar Eu não sei a quantidade Que vai crescer Como é a primeira vez Também que eu tô fazendo E as crianças Já estão lambendo A sobra ali Da massa do bolo Vai pegar uma colher, filha? Ó Volta mais pertinho Pra ela lamber Mãe, deixa eu escolher Que tá aí Não quer mais? Já lambeu? Tá bom? Será que vai ficar bom? Vai? Agora eu vou Colocar a água Aqui na panela Eu escolhi uma panela Grande Pra caber As quatro xícaras Aqui dentro De uma vez só Já coloquei aqui no fogo Vou esperar ferver Pronto, ó Já está fervendo Aí agora Colocar uma toalhinha de louça A tampa E amarrar Bem fechadinha Ó Tem que ser uma Uma tampa Da Da própria panela Pra encaixar bem certinho Pronto E agora é só esperar Uns 15 minutos E ir olhando Até ver que ficou pronto Eu vou deixar mais ou menos Uns 15 minutos E daqui a pouco eu vou olhar Aí depois é só olhar Com o palito de dente Ver Quando parar de grudar É porque já assou Enquanto estiver grudando No palito de dente Daí é porque ainda Precisa deixar No fogo Enquanto vai assando Aqui dentro Eu vou fazer O caldo do chocolate Eu vou usar Um leite condensado Inteiro Vou usar inteiro Porque se sobrar Depois as crianças Comem como brigadeiro E quanto mais cremoso Melhor, né? Mais ou menos Duas colheres dessa De Nescau Eu coloquei E vou colocar Uma colher de margarina Aí agora Eu vou levar ao fogo E vou levar ao fogo E vou mexendo Até derreter a margarina E já vai ficar pronto Ó Já está pronto Muito rápido mesmo Agora eu vou desligar E vou deixar esfriar Quando esfriar Daí eu vou retirar Ali de dentro Olha como é que ficou Fofinho Ó E ficou pronto Muito rápido Ó Bem fofinho Aí agora Eu vou desgrudar Ó Olha isso, gente Olha Que fofinho Olha Ficou muito fofinho Ficou muito fofo Agora eu venho com Caldo de chocolate Com a concha mesmo E vou colocar em cima Ainda sobrou a metade Agora as crianças Vão me ajudar a decorar João Pedro vai Colocar Granulado E a Duda também Ó Aí agora vocês coloquem Assim, ó Só em cima do bolinho A Duda já está louca A Duda já está louca para comer, né filha Ficou assim, gente Gente, ó Agora eles estão colocando o ame-ami E é isso, gente Já deixa o like aí para a gente Tá? Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Já se inscreve Se gostou do vídeo Deixa o like aí Que a gente merece, né filho? E o bolo ficou gostoso? Ficou bom o bolo? Ficou? Ficou fofinho? Deixa a mãe mostrar aqui Para a galerinha Deixa eu cair aqui na mesa Come, Duda Deixa eu cair na mesa Manda importância Ficou bom? Ficou? Então o vídeo merece um like Do pessoal Merece? Deixa a mãe gravar aqui Eu só para Ó, ficou bem Ficou bem assadinho, por exemplo? Ficou? Quer provar? Depois a mãe come o da mãe Tá bom Tá bom? É Compartilhe o vídeo também, pessoal Para quem vocês acham que vai gostar da receitinha Para quem tem vontade de fazer bolo de xícara E às vezes não tem micro-ondas Não vou dizer, cara não É bolinho Bolinho de xícara E às vezes não tem micro-ondas, né filho? Gente, eu estou aqui comendo Ficou uma delícia Realmente Hum Ficou bom? E assim, gente Ficou bem gostoso Ficou bem assadinho por dentro Ficou melhor ainda do que no forno Se vocês também quiserem me seguir lá no Instagram Arroba Julio e Rosão E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tá, vem cá Dá tchau Corre, filha Corre Tchau Vem dá tchau Corre Tchau Corre Tchau 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 Fui